O Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez um levantamento e demonstrou que neste ano, como nos anos anteriores, Minas Gerais que mais investe proporcionalmente a seu orçamento. Aumentamos 19% de investimentos na segurança pública em relação ao último ano e demonstramos de fato que esse tema, que hoje é certamente uma das maiores preocupações do cidadão brasileiro, especialmente aqueles que moram nas grandes cidades, nas metrópoles, é a preocupação com a segurança pública, com a questão da violência. Esses mesmos números demonstraram que, lamentavelmente, a despeito desses investimentos que cresceram por todo o Brasil, ainda temos o nosso país dados que não são bons. O número de homicídios cresceu, o número de estupros cresceu também, a violência, portanto, não arrefeceu, não diminuiu e temos de continuar combatendo, investindo não só em Minas, mas em todo o Brasil, porque sabemos que essa violência não tem um local só, ela tem uma natureza migratória. Por isso, é muito importante um grande acordo nacional para combatermos a violência. De fato, os indicadores demonstram que, lamentavelmente, não bastam tão somente os investimentos. O dinheiro está sendo alocado, os projetos estão sendo realizados, mas, mesmo assim, a violência não cede. Isso é devido às várias causas. Nós temos, fundamentalmente, a questão do tráfico de drogas, drogas que vêm até de outros países, ao tráfico de armas, também armas que vêm de outros países. Percebe-se, portanto, que o combate à violência jamais será exitoso se nós ficarmos, tão somente, presos à questão dos estados e dos municípios. É fundamental uma participação também da esfera federal, e a União já tem participado, mas gostaria de que participasse mais, mas também da sociedade. Nós temos hoje, no Brasil, uma cultura que é a cultura da violência. Não se vive no Brasil uma cultura da paz. E isto, na realidade, está na raiz de diversos dos problemas de segurança pública. Precisamos ter no país uma sensibilidade das famílias, das autoridades, também das entidades, da sociedade civil, universidades, sindicatos, trabalhadores. Fundamentalmente, que o Brasil precisa cultivar uma sociedade pacífica. E é claro que, para tanto, é importante modificarmos a legislação, modificarmos a forma de comenda das penas, tornar a legislação mais rápida, diminuir gravemente o senso de impunidade, que acaba estimulando outro roubo, estudar modificações, portanto, que permitam coibir de maneira mais enérgica a criminalidade. Dando bons exemplos para que uma sociedade de paz e sem violência se torne o símbolo do Brasil. Nós estamos aportando mais 600 milhões de reais para aquisição de veículos, melhoria das instalações militares, reforma de unidades da Polícia Civil. Ou seja, há um esforço muito grande do Tesouro do Estado, exatamente com o objetivo de melhorar a segurança pública no Estado. No parte da legislação, naquele que compete ao Estado, e nesse caso é pouca coisa, nós acabamos de editar uma nova lei orgânica para a Polícia Civil. A Polícia Civil vinha já solicitando, desde 1969, que é a data da lei anterior, uma modificação dessa legislação, que é uma legislação antiga e que ficou muito vinculada ao período do regime militar. Portanto, a Polícia Civil agora recebe uma nova lei, que encaminhamos à Assembleia, ela foi debatida, discutida, aprimorada, e nós sancionamos sem nenhum veto. E essa nova lei orgânica da Polícia Civil tem exatamente por objetivo modernizar a nossa Polícia Civil, focalizá-la cada vez mais na natureza de Polícia Judiciária, investigando os crimes e, portanto, diminuindo a sensação de impunidade. Aumentamos em mais de 5 mil vagas o número de servidores policiais civis no quadro da Polícia, criamos vários critérios de movimentação do pessoal no âmbito da Polícia, sempre procurando dar mais dinamismo a essa importante instituição. Então, acho que é um marco importante, no final desse ano, a aprovação da lei orgânica da Polícia Civil em Minas Gerais.